Se você me permite, essa história de ser professor há muito tempo, hoje eu já sou mais professor, eu quero ser mais construtor. Diz que o professor é quem mais aprende no atual dia. Isso, eu aprendi muito. Então, tem uma coisa chamada ferramentas e apoio à decisão. Aí você vai ver a história dessas ferramentas, são consagradas, elas datam da década de 60 do século passado, ou seja, mais de 80 anos, ou 60 anos, enfim. A gente fala muito a Matriz Tuote, aqueles modelos BSC, eles já são antigos, mas eles te ajudam a tomar uma decisão mais embasada em alguns elementos. Tem um professor de Harvard já antigo, hoje ele é muito criticado, mas eu, como sou da velha guarda, eu defendo o unhas e dentes. Se ele falar, eu aceito como... Quem é esse gênio? Michael Porter. Michael Porter. Ele é criticado, mas espera um pouquinho. Ele criou dois conceitos fabulosos, décadas de 70. Foi muito perseguido em Harvard, porque ele ganhava milhões nas palestras, duas pessoas de Harvard ganhavam só o salário da universidade. Mas ele, primeiro, ele falou, olha, gente, tem três jeitos de concorrer. Ou você é líder de custo, ou você é líder de diferenciação, ou você trabalha em nicho. Por que custo? Custo, você minimiza a diferenciação, você vai na economia dos processos. Diferenciação, você vai na inovação, você vai no investimento. Não dá para ser isso sendo líder de custo, porque custo minimiza. Ou ainda, você pode escolher um nicho, um segmento pequeno e aplicar sua boca solar. Gente, não conheço nada mais moderno, desde a década de 70. Eu quero alguém me provar que é possível ser as duas, segundo o Porter, se fica encalhado no meio, não dá para ser. E um outro conceito que o pessoal bate muito, se eu for falar isso na faculdade, na universidade, eles vão me bater nessa, que é aquela coisa das cinco forças do Porter. Então, o que é? Ele fala assim, você vai fazer planejamento estratégico? Tem a dimensão macro, tem os seus recursos, mas tem a dimensão da concorrência. Então, o que você tem que ver? Primeiro, para quem você está vendendo? Quem são os seus compradores? Quem são os seus fornecedores? Quem são os seus concorrentes, propriamente? Então, compradores, fornecedores, concorrentes. E tem duas figuras que desbalanceiam um pouco esse planejamento estratégico, que são os substitutos. Então, você tem uma tecnologia, vem um substituto. E outra que... Inova, uma inovação. É assim, pode ser uma inovação, mas que seja substituta, substitutiva. No momento, o GPT, o generativo, a inteligência generativa, substitui o Google. Mais e mais as pessoas vão sair do Google para alguma aplicação específica, agora indo para o IAT. E depois tem a figura do Entrantes. Muito bem. O Entrantes é um novo concorrente, uma nova empresa, no mesmo ramo, não substituto. O que ele falava, meu amigo, pô, gostaria que ele fosse seu amigo, não é, né? E como você lida com o fornecedor e o comprador? Você trabalha o poder de barganha. A estratégia é para ganhar, quer dizer, não se deixar levado dentro do fornecedor, dentro do comprador. Como é que você faz com os concorrentes? Estratégia de cooperação ou de enfrentamento, não tem outra. O que você faz com os entrantes? Você trabalha barreiras de entrada. Logo no início, tem que ficar esperto quem entrou. O que você faz com o seu instituto? Duas. Ou você se finge de morto, deixa de substituir, ou você entra na substituição. Você não pode criar barreira de entrada para o seu instituto? Você copia aquilo que o instituto está fazendo. É.